E aí e bom dia família tui bom dia e você aqui bom dia família começando mais um vídeo nesse canal eu sou o mar eu sou Elaine e nós somos o canal família diferente a gente mora há dois anos E aí A gente mora há dois anos nesse busão. E estamos viajando pelo Brasil compartilhando tudinho aí com você. E a gente vai começar hoje ma... E nós estamos começando hoje... Nós estamos começando hoje mais um vídeo e mais uma temporada nesse nosso canal. Sim, estamos indo viajar. Partindo em direção ao Nordeste. Oi? Nordeste? Para cima, para cima, subindo. Estamos aí, sem destino pela estrada fora. Pela estrada fora, eu vou. Está toda engraçadinha ela hoje. Bom, a gente vai tomar o nosso café. Já passou um tempo do nosso último vídeo lá em Paraty. E assim, muita coisa aconteceu. A Elane já conseguiu o combinado dela. Já costumou muito. O combinado, né? Gente, eu perdi o jeito desse negócio de gravação, viu? A Elane já conseguiu o combinado dela de trabalhar de casa para a gente estar seguindo viagem por aí. Sim, mas ainda tenho que voltar aqui. É, ainda tem uns compromissos para pontuar. Eu fiquei aqui trabalhando, ajustando umas contas. Ficamos acertando algumas coisas aqui no Gigante ainda. Muita coisa fazendo. E hoje, eu ainda tenho que ir no médico para poder pegar um exame que eu fiz para a gente poder partir. Então, vamos tomar café. Vocês vão acompanhando com a gente o dia. E a partida da gente para... Não sei aonde. A gente ainda não se decidiu aonde vai ser o nosso primeiro destino. Aonde a gente vai ficar primeiro. Bom, família. Já peguei meu exame. Já está tudo certinho. Tudo no esquema. A Nanica já deixou a casa arrumadinha para a gente. Então, agora a gente... Nós ainda vamos abastecer a água e vamos embora. Começando aí a nossa terceira temporada dos vídeos. Não, eu quero saber quantas temporadas vão ter. Se Deus quiser, vão ser infinitas. Se você ainda não viu a primeira temporada da gente viajando com o nosso trailer, o Nanico. A gente vai deixar o link aqui embaixo da primeira, que é a viagem com o Nanico. A segunda temporada que é... Então, a segunda temporada que é o quê? Já é a temporada com o gigante, da gente já viajando com o gigante. Fazendo todo o processo para a gente estar se desprendendo das coisas e viajar pelo mundo. E agora? A terceira temporada que é a gente viajando pelo mundo. Família Diferente Partiu! Aqui, família, estão os nossos limpadores de para-brisa. A gente está saindo sem eles porque um deles está travando. E aí pode queimar o motor, que seria pior. Nós descobrimos isso ontem. E vamos dar uma parada em São Pedro para tentar ver isso com o Isaac lá. É bom já ter um mecânico conhecido no meio do caminho, né? A gente pegou um pequeno trânsito. Está um baita de calor. Não sei lá, acho que deve estar um... Deve estar uns 60 graus, não sei não. Está quanto a temperatura, Elayne? 60. Oi? Errei por pouco. Está 36. Não sei lá. Mano do céu, está muito quente. Uma eternidade depois... Vocês pensam num povo com fome. Muita fome. Nós ainda não chegamos. A gente parou em Jaconé, que é um bairro, parece, de Maricá. Uma cidade perto de Maricá, não sei. Que vem um pouquinho antes de Saquarema. Então a gente parou aqui para almoçar, que a gente está louco. Louco de fome. São duas e meia da tarde. Nós saímos do Rio. Era 11 horas, mais ou menos. E a gente vai almoçar aqui. Vamos ficar aqui até o iniciozinho da noite para a Nanica poder trabalhar aqui tranquilo. Aqui está fresquinho, de boa. Então já vamos ficar aqui mesmo e vamos almoçar. Gente, estou morrendo de fome. Muita fome. E vocês pensam... Que coisa gostosa. É esse macarrão, gente. Estava dando para falar com vocês. Eu estava com muita, mas muita fome. E para quem já segue o canal e já acompanha aí a gente sabe que eu não consigo comer sem beber nada. E sabe também que quando o ar está duro, é o mais barato. Ah, mas é uma delícia. Nem tem. Eu gosto mais desses do que qualquer outro. Se bem que a Elane gosta de mineirinho, né? Mas eu peguei o mais barato porque, ó, o dinheiro está curtinho. É um talo de ar-condicionado aí, sabe? Que rapou minha conta. Gente, não posso dar atenção para vocês porque eu estou trazendo dinheiro para essa casa. Aleluia, senhor. Quem estiver criticando já aí, que a Elane já falou de cara. Ah, tu vai beber no bico gravando, gente. Vou matar isso aqui. Eu vou acabar de beber isso já. Então... É uma madeira não, filho. A gente vai beber no bico mesmo. Da onde nós viemos, não tinha nem copo, né? Então é assim mesmo. Depois do almoço a gente descansou um pouquinho. A Elane já foi trabalhar lá no escritório. E ela já está com visual diferente. A gente já trocou o nosso quintal. Gente, finalmente, finalmente nós terminamos de chegar aqui em Saquarema. Estamos de frente para a igreja central de Saquarema aqui. A igreja está lá. O meu amor está ali, ó. Olha lá, meu amor está baiano. Igual gente grande. Com essa vista incrível. E aqui a gente vai passar essa noite. Bom, gente. A gente foi lá para a praia um pouquinho. Acabou que fizemos uma amizade com o pessoal morador daqui. E ficamos conversando e tal. E agora nós botamos umas cadeiras de praia ali para ficar sentado. Está um tempinho gostoso lá fora. Está fresquinho, fresquinho, né amor? Está um ventinho gostoso. Está muito de boa. Uma brisa bem de leve, sabe? Nada muito pesado. Nem calor, nem frio. Está gostoso. Está demais. E aí a gente resolveu fazer um petisquinho para a gente comer. Então a Elane já veio adiantar aqui uma linguicinha. Muito gostosa. Para a gente estar beliscando essa linguicinha ali. Só como um tira gostosinho aqui de noite. E fica ali. De boa na beira da lagoa. A gente vai ficar curtindo ali um pouquinho. Aproveitando enquanto passa a noite para a gente dormir. E eu estava ali sozinho. Sabe o que eu estava pensando? É... É muito estranho, muito diferente a gente sentar assim num lugar que eu estava ali com o celular na mão. editando os vídeos do Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, o link vai estar onde? Na descrição. Vou botar o link aqui embaixo para vocês irem lá, correndo, seguir a gente. Que a gente posta uns conteúdos bem diferentezinhos lá no Instagram. Em tempo real. Então vocês vão estar sabendo exatamente onde que a gente está agora. Enfim, eu estava lá com o celular editando os vídeos. E aquela sensação de segurança, sabe? Aquela coisa tipo, sem preocupação nenhuma. Pô, será que eu vou ser roubado? Será que eu tenho que esconder o celular? Alguma coisa? Tranquilão, gente mexendo. Um silêncio, uma coisa muito gostosa. E a igreja que vocês viram aí na imagem que estava linda hoje de tarde. Vocês vão ver como é que ela está agora à noite. Está melhor ainda. Está com as luzes acesas. Ainda tem um presépio que está montado do lado dela. Está uma gracinha. Talvez vocês não consigam ver direito nas imagens. Porque parece que não pega foco direito alguma coisa assim por estar de noite. Mas está muito bonitinha a igreja ali. Toda de azulzinha, com as luzinhas ali e o presépio do lado. O dia seguinte. Gente, o dia já amanheceu. São cinco horas da manhã. A Nanica está igual a cara do palhaço. Olha só que coisa linda. E eu vou mostrar para vocês como é que está o dia. Olha isso. A gente dormiu aqui. O palco aqui. Tem um palco que vai ter uma festa aqui. Nanica está aqui. Tem um pessoal que dormiu nesse caminhão aqui. A igreja está lá em cima. A igreja está lá em cima. E olha que coisa maravilhosa que está esse dia hoje, gente. Está muito lindo, né? Não precisa nem me ver. Estou todo escuro. Mas não precisa nem me ver. O negócio é ver esse nascer do sol. Está uma coisa muito linda aqui. Mas a gente tem que seguir viagem. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Que coisa linda. Então, vocês já sabem. Nós já chegamos. Já estamos em São Pedro. Estacionamos o gigante aqui. Paramos no meio da estrada para comprar um pão. A gente tomar café. E é lógico que a gente vai tomar o café ali, ó. Sentado ali, olhando esse cenário maravilhoso. Eu não ia falar nada, não. Que isso é só para quem segue a gente. Mas a gente gosta muito desse lugar, cara. Demais. Música Já fui trabalhar. Acabei de voltar da rua. São 11h20 da manhã. Está um baita do sol. Já troquei de roupa. Já coloquei, ó. Deixa eu ver. Uma sunguinha. Que eu vou lá na água. Jogar uma aguinha nesse corpinho aqui. Para poder dar uma hidratada. E já vou sentar com essa menina aqui, ó. Olha lá. Olha que vida maravilhosa. Olha o escritório dela. Que maravilha, hein? O meu escritório é na praia. Eu estou sempre na... É. A rapariga está aqui já cansada. Porque trabalhou hoje. Trabalhou bastante agora na parte da manhã. Eu saí e era 8h da manhã. Voltando agora às 11h20. Nossa, o gigante aqui. Eu vou lá tentar molhar esse corpinho aqui. Aqui está um baita do calor. Está merecendo uma aguinha. Finalmente, o almoço ficou pronto. E... Para onde que é? Acho que o sol está de cá. Estou cheio de fome. O almoço está lá. Mas antes, eu vou dar um mergulho. A Nanica já se prontificou para o horário de almoço. Já entrou, bateu o cartão lá para o horário de almoço dela. E olha só o que ela me inventa. O que eu vou fazer? Olha isso, família. Vê se pode isso. Está quentinha. E ela vai tirar o horário de almoço dela aqui. Não, ela vai dar um mergulho para a gente almoçar. Para depois ela descansar um pouquinho. Aí eu pergunto para vocês. É ou não é qualidade de vida? Boa. Demais, né? Baita de um calorão. Está batendo quase 40 graus dentro do ônibus. A gente poder, na hora do almoço, vir dar um mergulho para almoçar e depois a gente descansar. É tudo, gente. É tudo. Vai curtir aqui um pouquinho. A gente vai almoçar. Bom, gente. Final de dia chegou. Terminei o trabalho. Já passei uma vassoura na casa porque a gente está num ambiente praiano. Então, muita terra, muita poeira. Enfim, já varri um pouco a casa aqui. Cabelo todo espenteado. E dei banho na Nilfa, porque aquela ali brincou demais dentro da água. Brincou demais não, né? Porque ela não entra na água direito. A gente fica incentivando ela. Mas, enfim, ela entrou na água toda cheia de sal, cheia de areia, que se esfregou na areia o tempo inteiro. Dei um banho nela também. Agora quem vai descansar um pouquinho sou eu. Vamos ver aonde. Gente, aqui fora está ventando. Não sei se vai atrapalhar aí para falar com vocês. Aqui o Marcos montou essa rede. E eu vou aproveitar essa rede com esse pôr do sol. Maravilhoso. O pôr do sol está uma coisa de louco, gente. Muito lindo. Perfeito. Maravilhoso. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tá um clima muito gostoso, tá bem fresquinho e nós aproveitamos que o espaço aqui é bom pra gente montar a nossa rede ali, ó. Pô, tá muito gostoso aqui. Tá um clima muito gostoso, cara. E aí montamos a rede, vamos ficar ali agora de papinho, de prosa, pra passar o restinho da noite. Agora, engraçado como é que são as coisas, né? A gente, às vezes, não precisa mudar muita coisa. Aqui fica mais ou menos, acho que uns 150, cento e poucos quilômetros do Rio. Não chega nem a 200. Lá no Rio, se durante o dia faz um calor igual fez hoje aqui de 37, 30 e poucos graus, a essa hora lá ainda ia estar um baita de um calor. No mínimo 30, 32 graus ainda agora de noite. Agora aqui não, cara. Aqui fez um baita de um calor durante o dia e tá fresquinho ainda. Um ventinho maravilhoso. Tá muito gostoso. A gente já sabe que vai ter uma noite de sono maravilhosa, porque tá muito fresquinho, que corre um vento, que é uma maravilha, né? E nem vai precisar de ar-condicionado. Por isso que eu gosto de São Pedro. Bom, a gente agora vamos preparar aqui a nossa batatinha. Vamos lá pra rede, bater um papinho. Namorar um cadinho, que nós merece ficar um pouquinho grudadinho namorando, né, meu amor? Mais grudado, amor. Mais grudadinho. E vamos aproveitar pra terminar esse vídeo por aqui. Já acabou. Amanhã tem mais. Mas não agava mais. Tá bom. Então, espero que esse vídeo tenha... Ai, tem alguma coisa no meu pé. Peraí. Olha isso. Uai, dedo. Ah, fomiga, não. É fomiga, ó. Tem dedo. Aí um monte de dedo. É uma fomiguinha aqui, ó. A fomiguinha lá, 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 lá. Ó. Mundo de dedo, amor. Espero que esse vídeo tenha levado um pouquinho de alegria pra você, pra sua casa, pra sua família. Um pouquinho de diversão. É entretenimento. Esse foi o nosso vídeo do dia. Obrigado pela companhia. E até a próxima. Tchau. Não esqueça. Um dia, seus netos vão pedir pra você contar uma história. Você vai inventar uma ou vai fazer parte dela? Tímido. A gente não sabe até onde a gente vai conseguir chegar. Tama aí. Sem destino pela estrada fora. Tchau. 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 Tchau.